Vaga! Mundo! Tadadam! Olha só, já, tamo aqui no Rio de Janeiro de novo, hein? Sim, eu não tô vendo nada. Tá vendo nada? Sim, tô vendo nada, Cris. Esse é um bom sinal. Por quê? Não é bom sinal nada. Vamos esconder aqui, galera. Então, Cris. Tá meio tremendo, já tô... Acho que eu sei que é medo. É medo. A gente sabe quem é o Cic, eu vou pôr, já é o Cic, vamos correr. Olha, eu tô tremendo. Tá tremendo aí. Não, para de tremer. Ah, eu tenho duas notícias. Eu tô... Eu tô trêmulo. Tá trêmulo? Eu tô trêmulo. Pronto. E eu não consigo sair. Ok, então fala aí onde você tá, Cris, pra eu te ajudar. Se não, porque se eu me pegar, eu vou ter que sair daqui mesmo do mesmo jeito. Eu não volto pra base, né? Não. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Eu levo um pneu pra você, Cris. Vamos ver se alguém ajuda. Tem eu e mais um cara procurando. Cadê o Cris? Ok, em cima das coisas não tem ninguém. Ok, o cara me tirou aqui. E aí, fala assim. Opa, mas por que a gente tá tudo junto aqui? Não é bom isso, cara. É bom tá tudo junto. Onde tá tudo junto, Cris? Ah, eu caí. Agora eu não achei ninguém. Tem eu e mais um cara só. É possível. Sério? Sim. Eu tô aqui com uma galera que tá tudo escondido aqui. Vou acabar pronto. Tem muita gente aí, Cris? O Admin teleportou pra um lugar aqui. Muito louco. Ah, pronto. Eu entrei dentro do banheiro e tá... Nossa, tá saindo uma fumaça do vaso. Ok. Ele tá falando pra eu não me mover. Opa. O que é isso? O que tem gente em cima da torre? Você tá em cima da torre, Cris? Opa. Alguém foi pego aqui. Meu Deus. Ok. Olha a porta. Tá vindo alguém pra cá. A porta não abre. Esse é de mim meio esquisito, hein? Ele tem um cabelão bacana. Tem um cabelão bacana? Pô, como é que o cara subiu lá, velho? Ah, sacanagem. Ele tem um cabelão bacana. O Cris foi pego. Tem uns caras com a melancia lá na torre. Nossa, meu irmão. Como é que ele chegou aqui? Ah, que facinho. Facinho. Cadê? Falta gente ainda. Sim, tem um povo na torre aqui. Que torre? Uma grandona de telefone. Ah, eu tô vendo. Tá vendo? Olha lá. Tô subindo aqui também. Olha esse cara aqui, ó. De cabelão. Vai lá. Cês manja. Cês é de mim. Sobe lá. Como é que sobe? Com a melancia loucona lá. Olha lá. Caramba! Viu isso? Que sacanagem. Ó, a melancia caiu. Quebrou. Oi, Cris. Tá bom embaixo? Oi, Jean. Oi. Vai pegar os caras lá. Cês seca. Você também, Cris. Não, não soa. Não, não. Não, é impressão sua. Impressão minha. Eu vou pegar ninguém, não. Fica aqui no meu canto mesmo. Tranquilo. Ó, vai lá, cara. Se manja. Sobe lá. Tem que achar alguma coisa, Cris. Mesmo que eu achar, eu não vou conseguir mesmo. Deixa os caras ficarem felizes e ganharem lá em cima. Faltou um cara só agora. Só aquele cara lá, ok. Só aquele cara. Desce aí, ô vagabundo. Vagabundo. Ok. Deixa eu ver se é o Seeker de novo. Não. Não quero ser o Seeker, não. Pior que o lugar que eu achei era muito bom, velho. Só que... Behind you o quê? Behind you. O Seeker tá aqui comigo. Corre. Lá vai esse cara pegar a melancia de novo. Não. Nada de melancia. Rouba a melancia dele, Cris. Dá aqui essa melancia, seu vagabundo. Foi embora com a melancia. Deu uma volta no planeta com a melancia. Opa, olha. Um barraco aqui. Opa, eu tô subindo aqui a montanha. Não, o que não deve ser bom? Eu tô subindo o morro. Subindo o morro? Sim, eu tô subindo o morro aqui do Rio de Janeiro. Vai subir ninguém. Vai subir ninguém. Cheguei aqui no lugar que eu conheço. Essa porta abre. Pega a vassoura. Vamos ver. Então é cara. Ah! Que isso? Eu já consegui subir aqui antes. Por que eu não tô subindo agora? Ai, que susto. Aí. Agora sim. Ok, eu tô indo em direção ao Cristo Redentor. Vamos lá. Ó, o cara já tá lá em cima de novo. Melancia aí, vagabundo. Tem que arrumar uns mapas que não tem esses itens. É, né? Pronto. Cheguei num bar. Tomando uma gelada aí? Sim, eu tô tomando gelada. Mas não tem. Como não tem? O bar aqui é ruim. Tem que ter, cara. Rio de Janeiro, morro, bar e não tem cerveja? Ah! Olha, velho. Tem a praia lá embaixo. O bondinho. Eu tô vendo. Ah, eu tô vendo também. Eu tô te vendo. Cris, como é que você chegou aí? Hã? Como é que você chegou aí? Onde você tá? Olha pra torre. Eu tô num bar do outro lado dela. Pulando. Ah, tô vendo. Cuidado que tem um secretário de tu, viu? Mentira. Tem outro cara aqui, ó. Vai. Isso. Você caiu? Eu vou subir o negócio pra sair direto. Sai daqui. Vou ir aqui pro meio. Vai, porta. Pronto. Abri a porta. O Jean vai ler bem no cico. Olha pra trás, né, agora. Não quero olhar pra trás, não. Ah, eu posso correr daqui. Caiu. Caiu não! Não quero a mão de um pararaí de pulo. Será que ele consegue pular aqui? Eu acho que não, né? Não sei. Talvez consiga. Cadê, Jean? Eu vazei. Você foi pego? Quase. Sim, fui pego. Quase. Sim, quase. Você vai me mentir, esse vagabundo. Eu fui pego, velho. Que sacanagem. Sacanagem, nada. Tá certo. Tá certo, não. Tá tudo certo. Sai daqui, cara. Sai daqui, atrás de mim. Vai pra outro lugar. Ah, não. Onde você foi? Eu não fiz nada. Deixou eu ir embora, velho. Ah, e aqui não deu lugar pra... Ah, cara, puliu. Você foi de mim. Olha o Cris lá embaixo. Você vazou pra ir? Sim, meu irmão. Onde você tava? Onde você ainda tá lá em cima? Sim, eu consegui chegar aqui. A gente ainda tava aqui. Porra, por que ele não foi pegar o admin que tá em cima da torre lá? Agabundo. Olha, deixa eu ver esse lugar aqui. Pronto. Ok. Nossa, tem mesmo. Olha lá, tem um monte de prédio lá embaixo. Olha isso. Tem uma feirinha aqui. Olha, é a mesma feira. É a mesma feira? Pô, esse cara aí tá de sacanagem, mano. Ah, não vale. Ele tá lá em cima ainda ou não? Falta três caras ainda. Tem um só lá em cima. Eu não sei. Não, tá lá em cima não. Não tô vendo ninguém em cima da torre. Ready when you are! Ready when you are! Opa, alguém caiu aqui. Era more, more. Eu escutei também. Ah, ó. Ok, cheguei aqui num lugar. Oi? É, em cima da torre não tem mais ninguém não. Cadê, mano? Eu vou... Tô vendo. Eu tô em cima. Tem dois caras aí em cima de uma casa. Lá daquele bar que eu tava, sabe? Ah, tô vendo. Vai ser pego. Sim. Nesse bar que você tá aí mesmo. Vai dar a volta aqui. Vamos ver como é que fica lá, né? Oi, cara. É bom? Alguém foi pego. Eu peguei o vagabundo na volta ali. Bondito. Ali. Ok. Meu vizinho jogou uma semente no meu quintal. E de repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou. Pula, pula aqui. Vai. Droga. Ok, eu tô chegando lá no Cris de novo. No Cris? Como assim? Cristo. Ah. O lugar pronto. Pronto. O Cris redentou, ok? Ok. Acho que aqui eu tô bem escondido, né? Eu acho que eu sei onde você tava tremendo, Cris. Você sabe? Você tava dentro de um esgoto? Não. Eu entrei dentro de um esgoto e ele fiquei tremendo também. Consegui sair a tempo. Onde você tá? Eu não tô te vendo. Você é o Seeker, né, vagabundo? Não, pô. Tu não viu que eu tava mexendo lá no teclado? Mal tem pano, né? Aham. Opa. Sai daqui, Cris. Oi, Jô. Nos encontramos novamente. Me larga, Cris. Ok. Eu nem tô mais atrás de você. Não dá não, né, bicho? Sai daqui, Cris. Aqui. Não. Isso aí. Vamos conversar. Não entendi nada. Vamos conversar. Vem aqui, Jô. Vamos conversar. Beleza, vamos conversar. Não vem atrás de mim, não. Então tá. Para aí. Vamos conversar. Eu vou te mostrar um lugar secreto. Ok. Mas em troca... Ah, tem outro cara ali, Cris. Ok. Boa, aí eu não posso fazer nada. Vai ser pego, Jô. Olha lá, então tá de tudo ainda. Já vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar. Ah, socorro. Socorro, Cris. Pegou. Se não sprintar agora, foi pego. Ai, meu Deus. Eu vou tentar ficar na frente dele. Vamos ver. Ai, 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 você pegou. Eu tentei, não deu certo. Ih, pegou. Ai, pegou nada. Pegou agora. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar a perseguição, foi pego. Foi pego. Ok, Jô. Então me ajuda. Vamos ver. Consegui correr bastante até. Ai, caramba. Tô sem sprint. Como é que eu vou saltar aqui? Ai, recupera. O que é esse cara fazendo aqui? Dá licença, cara. Sei lá. Nossa, eu caí lá embaixo. Tchuf. Pulei. Aí eu tô... Meu irmão. Eu acho que ele tá aí em cima do morro, meu irmão. Do morro, do morro, do morro. Não, nem em casa. O que é aquilo? Pronto. Como que os caras foram lá? Gente, tá no morro. O cara tá em cima do morro que tá em cima do morro. Sim, no morro, do morro. Do morro, do morro. Olha que a Cris aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. Volta aqui. Ah. Ah. Oh. O que é isso? Vamos ver. Vamos subir por aqui. Vamos subir. Olha aqui a Bop aqui. Vamos subir. Olha, dá pra ir sozinho, ufa. Você conseguiu? Não sei. Tô do lado do morro. Caraca, velho. Não para de subir aqui no negócio? Pô, tô do lado do morro. E aí? Como é que sobe mais no morro agora? Ah. Tem uma casinha aqui. Vamos tentar subir nela. Ok. Cheguei aqui. Ah, é naquela casa ali com a antena. E como é que sobe lá? Deixa eu ver. Eu tô em cima dela, eu acho. Não tá, não. É aquela casa ali, ó. Ou aquela. Uma das duas. Ah, eu tô do outro lado do morro. Já tá perdido. Ó, como é que eu vou lá, velho? Vocês estão brincando. Consegui subir. Consegui. Pega ele, Jean. Pega ele. Ele pulou por cima de mim. Cadê? Olha lá. Tá lá naquela casa. Olha ele lá. O outro passou por cima de mim, vagabundo. Vai, Jean. Vai, Jean. Vai, Jean. Aí ele voltou. Deu olé. Olé. Ah, não. Eu vi esse treco aqui. Olha lá. O Jean ficou preso. Como é que você foi? Deixa eu ver se eu consigo saltar aí. Não dá. Do outro lado lá mesmo. Ah, o cara pulou por cima de mim de novo, esse vagabundo. Tá fazendo bullying comigo, Cris. Ih, tô preso. Ha, 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 ha.